Bem, vamos lá, a Bel tá fora, não sei se você tava sabendo, eu por exemplo não tava, pela minha cara, pela minha fuça aqui, até botar o óculos pra disfarçar, eu não sabia, né, porque eu tenho uma esposa grávida e muitos afazeres, durmo muito tarde e acordo muito tarde, e ao acordar fui pego de surpresa por essa bomba, a Bel Braga não é mais treinador do Fluminense, a Bel deixou o cargo na manhã desta quinta-feira, faz, no momento que eu tô publicando isso aqui, faz pouco mais de uma hora que a notícia saiu, e a gente vai precisar falar um pouco sobre essa saída dele, eu vou comentar aqui um pouquinho, tem uma matéria bem extensa, bem legal lá no GE.globo, traz muitos bastidores, depois eu vou tentar trazer mais alguma coisa também, a gente vai falar um pouquinho ainda hoje de futuro, sobre o que a gente pode falar sobre a Bel Braga, porque pegou todo mundo de surpresa, aliás, sobre o que a gente pode falar de a Bel Braga, não, sobre o que a gente pode falar sobre o pós-Abel Braga. Bem, mas vamos lá, a Bel Braga entregou o cargo na manhã desta quinta-feira, dia 28, pegou de surpresa, apesar da gente saber ali, a gente tinha essa noção de que a Bel não tava 100%, enfim, a gente tinha ali essa noção, tanto que tem um vídeo ali que eu lancei mesmo falando sobre a possibilidade dele ser demitido, de Mário Bittencourt mudar e etc, porém, na terça-feira, tudo corria muito normal, assim, entre aspas, né? Inclusive, eu perguntei a ele, perguntei sobre essa possibilidade dele entregar o cargo na terça-feira, porque a gente sabe que o Mário Bittencourt não faria a demissão, ele, e ele respondeu, tem vídeo aqui no canal, também, mostrando lá a coletiva e tal, onde ele me responde, dizendo que enquanto ele for feliz, ele estava feliz no Fluminense, ele falou, eu estou, eu, cara, eu tô feliz, eu tô feliz aqui, aqui é minha casa, não sei o que, enquanto eu estiver feliz, eu vou permanecer no Fluminense. Treinou ontem, ontem teve treino, normal, na quarta-feira, e hoje, pela manhã, ele decidiu entregar o cargo. Não sei se ontem houve uma reunião mais tarde, só foi anunciado hoje, não sei quais são os meandros, vou tentar descobrir isso, mas ele decidiu entregar só o cargo, só hoje, e aí, segundo o GE.globo, enfim, a Bel encerra aqui, tem os números e tal, pô, a Bel sai, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, tem um trechinho da matéria que é importante, que diz bem assim, apesar da pressão interna por resultados, a Bel tinha o respaldo da diretoria, mas acabou decidindo deixar o clube, depois de não conseguir repetir o bom desempenho que teve contra o Flamengo nos jogos seguintes à final do Carioca, e nos jogos seguintes à final do Carioca. E aí, num outro trecho da matéria, que também traz alguns pontos, é interessante, fala bem assim, mesmo nos momentos de reclamações dos torcedores, a Bel Braga infetizou diversas vezes o carinho que tem pelo clube, e aí citam aqui uma das últimas coletivas, enfim, as coletivas anteriores, então assim, tava tudo caminhando meio que normalmente, tudo caminhando assim, normalmente, apesar dos resultados negativos, né, você tinha ali o problema dos resultados negativos, mas você tinha a Bel Braga falando, olha, tu vou tentar, vou tentar, assim, eu tenho certeza que mesmo aqueles que estão, e acho que a maioria da torcida tem essa noção de que agora começa uma parte mais de opinião, né, já que a parte de informação aqui do GE, Ah não, tem um outro ponto aqui de informação, que é, a Marcão assume, segundo a nota que o Fluminense soltou, Marcão assume interinamente, interinamente, tá aqui, ó, o técnico Marcão dirigirá o time a partir do próximo domingo, a Bel, não, aliás, na nota do Fluminense não fala interinamente, na matéria do GE que fala interinamente, enfim, é, vamos tentar descobrir isso daí também, é Marcão que assume, Marcão vai assumir, beleza, ele vai viajar pro Curitiba, é, mas é Marcão que assume, de fato, o Fluminense vai atrás de alguém no mercado, vamos tentar descobrir isso daí também nas próximas horas, mas o primeiro, enfim, vale um vídeo aqui pra gente poder encerrar esse ciclo de Abel, né, é, Abel não ia, não tava conseguindo mais desenvolver o time, isso é um fato, e na terça-feira, quando ele dá essa declaração sobre felicidade, que é a única coisa que o tiraria se ele não fosse mais feliz, é, cara, deve ser um sentimento muito ruim, e eu acredito totalmente no sentimento de Abel, pelo Fluminense, é, deve ser um sentimento muito ruim você ser xingado, você ser vaiado, você ser criticado por pessoas que você ama, né, tipo assim, óbvio, ele não ama cada torcedor, mas ele ama o Fluminense, e todos nós amamos o Fluminense, é, e assim, também não tô falando que a torcida tá errada não, tá, tô falando assim, deve ser um sentimento muito ruim você não conseguir dar alegria ao clube que você ama, entendeu, tipo, é, pode perguntar, por exemplo, aos jogadores que a gente sabe que são tricolores, né, o Gabriel Martins, ao Gustavo Apis, é, é, a outros jogadores, enfim, que torcem o Fluminense, e você perguntar, tipo assim, o cara sente até mais dele, de repente, jogar mal numa partida pelo Fluminense, etc, e pô, e ele ser vaiado no clube que ele ama, isso é diferente, enfim, e Abel vinha tendo isso, e, só que, por outro lado, quando a gente vai falar de bola, as vaias, as críticas eram merecidas, né, de fato, Abel Braga não conseguia desenvolver o time, o time que jogou contra o Flamengo, afinal, e não só contra o Flamengo, mas fez boas atuações, é, é, nos clássicos do Campeonato Carioca, que fez boas atuações logo na sequência do título também, vencendo o Oriente Petroleiro, é, é, enfim, e depois quando entra no Campeonato Brasileiro, e aí eu toco muito nesse ponto, o time precisar de variações táticas, né, alternativas, formas de jogar, ele não conseguiu dar, e o pior, é que desmontou o que, o que já era pra ter sido feito antes, é, enfim, o que era pra ter sido feito antes, foi desmontado, e aí como é que você faz? Como que você faz? porque você perdeu a base que tinha antes, e você não conseguiu trazer um novo. Abel tem hombridade de pedir, de pedir demissão, é aquela frase que a gente falou por várias vezes, ele não precisa disso, etc, é um fato, mas vamos trabalhar na sinceridade também, é, eu já, eu, 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 eu tenho um trecho de uma live com o Phil, no canal 20, em que eu falo isso, depois eu até sou convencido do contrário, o chat também e tal, mas que eu falo, cara, eu tenho a impressão de que Abel, não sei se é um, enfim, é só o estigma do treinador coroa brasileiro, de que Abel não vai trazer algo, não vai conseguir desenvolver algo novo, não vai trazer um frescor ao Fluminense, e ele tava tentando, e a minha impressão é que quando Abel chega ao Fluminense, ele chega com ideias novas, ele tava trabalhando junto com o Ricardo Cobalchini, que é um treinador que conversou muito com ele e tal, o cara que veio do Distrito Federal, que tem umas ideias legais, umas ideias novas, e deu uma renovada, e Abel chega meio, nos termos em inglês, ele chega meio fresh, né, e tal, todo animado ali, parecendo um jovenzinho mesmo, pra poder implementar essas ideias. E aí, isso dá certo durante um tempo, ele tá feliz pra caramba, ele dá entrevistas emocionados, só que chega um tempo que isso passa a dar errado, e aí talvez tenha sido um momento em que ele lembrou, lembrando, eu tô relocubrando isso aqui, não é informação, mas talvez seja o momento em que ele lembrou, falando assim, cara, realmente não tá dando mais certo, eu não vou insistir nisso, eu não preciso, minha carreira é gigantesca, eu voltei, fui campeão, os últimos três títulos do Fluminense foram na minha mão, se você considera a turno, então, de Carioca ele ganhou mais títulos, mas os últimos três títulos foram na minha mão, o Carioca, o Brasileiro e o Carioca, enfim, não tem mais necessidade disso. Enfim, vou gravar outros vídeos ainda, durante o dia, tem muito conteúdo pra gente produzir, e vou tentar apurar algumas coisas, beleza? Até a próxima, valeu!